Fala, torcedor rubro-negro! Se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. Mercado da Bola, reserva do Atlético Paranaense, recebe sondagem de rival da Série A, confira! Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado! A equipe do Cruzeiro fez uma consulta pelo Meia, de 29 anos, que atua pelo Atlético. O jogador é reserva no furacão, mas segundo o jornalista Samuel Venâncio, a negociação está em estágio inicial, pois parte da diretoria do furacão quer a permanência do atleta. O jogador tem contrato com o Atlético até o final desta temporada, segundo informações. O jogador demonstrou interesse na proposta do Cruzeiro, mas a liberação do Atlético ainda é um empecilho. O jogador chegou na equipe em 2019 e fez 173 jogos até o momento, estamos falando do Meia, Léo Cittadini, nas últimas duas. Temporadas o Meia perdeu espaço, além de ter sofrido com lesões. Em 2022 foram 29 jogos e neste ano apenas 12 partidas, sendo 8 deles no Campeonato Paranaense e aparecendo somente 4 vezes como titular. Entretanto, internamente o jogador é tratado como uma peça importante, inclusive tendo recebido elogios públicos de treinadores e atletas. Contudo, a diretoria do furacão entende que não seria interessante negociar com o Cruzeiro por causa da briga judicial pelo valor da multa recisória. De Vitor Roque, além da tentativa de contratar Zé Ivaldo, a relação entre as partes não é boa. Em relação a Léo Cittadini, ele tem vínculo na Arena da Baixada até 31 de dezembro de 2023, e poderá assinar pré-contrato com outro clube a partir de 1º de julho. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal, fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.